Bom dia, Copa Sul-Americana, o campeonato brasileiro está de folga no meio de semana, só volta sábado e domingo, então a bola correu ontem na Sul-Americana com três brasileiros em campo. O Palmeiras ganhou de 3 tentos a 1 do Universitário Sucre, que é da Bolívia, está classificado o Palmeiras. O Goiás foi a Montevideo e perdeu de 3 a 2 para o Penharol, mas como havia ganho de 1 a 0 em Goiânia, classificado o Goiás. O Atlético Mineiro foi jogar fora também, atuou na Bolívia, na Colômbia, aliás, perdeu de 1 a 0. Vamos ver. Em Bogotá, Independiente, Santa Fé e Atlético Mineiro, jogo de ida 2 a 0 para o Galo, ou seja, já viajou com uma grande vantagem, e aí no jogo de volta, no jogo de volta, perdeu por 1 a 0. Mas conseguiu a sua classificação exatamente pelo resultado em casa. Nogueira, batendo forte, 1 a 0 para o time colombiano. Classificado o Atlético Mineiro, perdeu, mas já classificado. Exatamente. E hoje o Havaí joga com o Emelec, esse jogo vai ser em Santa Catarina, o Havaí também está na Sul-Americana. E a CBF denominou de Rodada Pelé, essa que vem aí do brasileiro, a 31ª. Homenagem a Pelé, que no dia 23 vai completar 70 anos. É agora, né? Agora, eu vi uma entrevista de uma tia do Pelé, dizendo que ele nasceu mesmo, foi no dia 21, não foi em 23. Mas é porque no cartório registraram 23, então... A festa é hoje. Lá fazem duas, fazem duas para o Pelé. Faz uma hoje, outra depois da manhã. É, exatamente. Mas ele merece, viu? Pela importância que ele tem para o futebol do mundo, ele merece até umas 10 festas por ano de aniversário. Então é a Rodada Pelé, a que vem aí do Campeonato Brasileiro. E o Sub-18, o nosso, teve dois jogos ontem, pelo Campeonato Sub-18. O Caissara, Livramento, goleou o Cori Sabade 6 a 2. E o Fluminense ganhou do Barras 3 a 1. Flamengo e Barras lideram 19 pontos, ganham cada um. Ok, Didi, obrigada pelas informações.